Todos os anos a gente acompanha a campanha de vacinação contra a febre afetosa e também a brucelose, que inclusive essa última é uma vacinação contínua, mas também há uma preocupação muito grande que mostramos aqui no início do mês de novembro sobre a raiva do animal. Fizemos uma matéria sobre esse assunto e mostramos a preocupação, inclusive do INDEA, sobre isso. Só que os casos aumentaram e essa preocupação, quem vai falar para a gente é o Jefferson, que ele é o gerente regional do INDEA e vai falar sobre essa situação que inclusive já tivemos dois casos meses anteriores, né Jefferson? E como é que está essa preocupação e o que pode ser feito? Primeiramente, bom dia. Na verdade, realmente é uma situação muito preocupante. O que que ocorre? Nós tivemos no início, realmente, como você disse, no início de novembro, dois casos, um na região da Lavrinha, outro na região do Serra Azul e agora outros dois casos apareceram, foram confirmados. Um pouco mais à frente ali na região da Lavrinha e um pouco mais à frente também ali na região da Glaba Serra Azul. Ou seja, ela está se expandindo, tá? Se alastrando, os focos estão se alastrando. E a preocupação é justamente isso, porque o produtor, ele tem que ter a preocupação de realizar a vacinação contra a raiva, certo? Se ele não faz essa vacinação, corre o risco do animal dele ser infectado, né? Ser alvo do morcego amatófico, que é o transmissor e aí sim só vai aumentando. Se ele não tiver a preocupação de fazer a vacinação, só vai aumentando os casos. Se atribui a que, Jefferson, esse aumento da raiva no animal? Olha, na verdade sim, como a transmissão é pelo morcego amatófico, a gente tem que pensar bem amplo a questão. São vários fatores, né? Você vai ter que agregar todos os fatores para que você possa chegar a uma dedução do que pode ter ocorrido. Você tem o desmatamento dessa região, aqui principalmente da região da Lavrinha, desmatamento da serra. Você tem a seca, né? Um período longo de seca. Isso, consequentemente, diminui a imunidade do animal, que foi do bovino ou do equino ou do bobalino, que foi alvo desse morcego amatófico. Então você muda o ambiente do morcego, você junta aí a baixa imunidade do rebanho. Você junta também a questão do produtor, que pelo fato de muitos anos, que os últimos casos de raiva aqui no nosso município foi em 2012, certo? Depois de 2012 não teve mais casos. O produtor veio vacinando, 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 viu que não tem mais raiva, aí ele parou de vacinar, certo? E, na verdade, isso não resolve o problema. Só porque ele vacinou, o animal nunca mais vai ser infectado. Na verdade, isso acontece, certo? O animal precisa ser vacinado todos os anos. Como é que é realizada a vacina? Primeiro, vacina-se o animal a primeira vez. De 21 a 30 dias faz-se um reforço. Depois desses 21 a 30 dias feito o reforço, esse animal pode ser vacinado uma vez por ano, que ele já estará imune contra a raiva. Tem que informar uma ideia. Tem que informar uma ideia. Toda vacinação contra a raiva deve ser informada uma ideia. Essas propriedades que fazem parte de um raio de 10 quilômetros dos focos que ocorreram, lá na região do Lavrino, na região do Gleba Serra Azul, e também um pouco mais à frente, já próximo à Carla Patrícia ali, essa região ali, no raio de 10 quilômetros, elas precisam, é obrigatoriamente, é obrigatório que elas realizem a vacina e comuniquem uma ideia. Esses animais, Jefferson, que contraíram a raiva, eles são sacrificados ou tem tratamento para eles? A raiva não tem tratamento. Ela é uma doença letal. Uma vez o animal sendo o alvo do morcego amatófico que está com o vírus, e transmitir para esse animal, esse animal, infelizmente, ele vai morrer. Pode demorar um certo tempo para poder se manifestar a doença nesse animal, mas a partir do momento que se manifesta, ela é fatal. Pode acontecer com 10 dias, tem animais aí que apresentam sintomas mais cedo, e infelizmente é letal. Essa é uma das preocupações. Se o produtor não tem essa preocupação de realizar a vacinação contra a raiva, ele corre o risco de perder o rebanho, certo? Uma das preocupações é essa, né? Apesar da preocupação ser muito grande em relação à doença aí, se alastrando dentro do nosso município, não só no nosso município, como também em outras regiões, porque nós estamos com três casos suspeitos. Um próximo à região de Porto Esferidião, um já na região de Vale de São Domingos, e um outro na região de Jauru, do município de Jauru. Então, assim, é preocupante, tá? É necessário que o produtor tenha essa preocupação de realizar a vacinação, certo? Outro método para se prevenir dessa doença nos animais é realizar o uso da pasta vampiricida, certo? Que ela é passada em volta da ferida, onde o morcego foi lá e fez a sugadura, ali, ele vai ali e passa a pasta vampiricida em volta, porque o morcego vai voltar naquele local. Ele volta naquele local, e assim, então, ele vai se lambuzar com aquela pasta, então ele pega aquela pasta, leva para a colônia dele, e assim ele pode destruir ali um pedaço da colônia com essa pasta. Claro que a gente tem que ter um certo cuidado também com o meio ambiente, né? Porque todo animal, ele faz parte do ambiente, tem os seus predadores naturais. Se está ocorrendo muitos casos de sugaduras em bovinos, é justamente porque na mata, na floresta, ele não está encontrando outros animais para poder se alimentar, certo? Então ele vai buscar aonde também tem sangue. Se não tem sangue na floresta, ele vai procurar o sangue nos currais. Então ele vai procurar o sangue na floresta, e aí